E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai estar certo. 4,29º dia de mandato, hoje nós fizemos uma indicação para a Prefeitura, para que envie o projeto de lei para a Câmara Municipal, porque tem que ser de iniciativa do prefeito, não pode ser do vereador, para que seja criada a possibilidade do pagamento de meia consulta pela Prefeitura para as partes que sejam ímpos suficientes, que não tenham condições financeiras, mas que desejem rapidez no atendimento e possam passar por uma consulta particular. Então as especialidades que hoje demoram muito na Prefeitura, uma pessoa de repente chega e diz olha, eu tenho condições de pagar metade dessa consulta, como às vezes chega essa informação para o nosso gabinete? Dizendo, vereador, a gente tem a possibilidade de pagar metade da consulta, será que a outra metade da Prefeitura não poderia fazer o pagamento? Então nós decidimos fazer essa indicação e na indicação já tem um projeto de lei para que a Prefeitura possa fazer ou implantar o sistema do pagamento de meia consulta para as pessoas que necessitarem esse tipo de rapidez. Obviamente que a gente concorda que tem que ser o município, tem que ser o estado, mas na demora as pessoas às vezes elas preferem ajudar para que possam também serem ajudadas. E aí é mais uma possibilidade que nós estamos pensando. Também hoje nós pensamos em um projeto de lei, protocolamos, em relação aos maus tratos e abandono de animais. Nós sabemos que a castração de animais, principalmente de gatos em Santa Bárbara do Oeste, é um número menor do que nós precisamos, sabemos disso. Santa Bárbara não tem uma política pública para os animais, nós precisamos ter, mas esse projeto de lei visa conscientizar, dar informação à transformação para que nós tenhamos na cidade toda essas informações disseminadas sobre abandono e maus tratos de animais. Nós diariamente prestamos contas do que nós fazemos e acreditamos que a sua participação é muito importante. Então que você deixe aqui seus comentários, que possa compartilhar esse vídeo para que a gente possa chegar até mais pessoas que acompanham o nosso trabalho e que desejam também ter vez e voz no Legislativo Barbarês. Um abraço a todos!